Olá, pessoal! Vamos continuar o joguinho... Hotel Transilvânia! Gente, certeza! Vamos lá pro hotel. Amor, minha! Bora jogar com a múlia. Ganhe recompensas incríveis ao reformar os quartos. Vamos reformar! Vamos lá. Vai, o que você escolhe aí? Vai, aperta! Bora fazer ele rápido? Vamos acelerar! Acelerar! Ih, ó, tá pedindo um diamante. A gente tá sem diamante, mas vambora. Tomara que seja vídeo grátis agora. Vai lá. Qual? Esse ou esse que são mais baratos? Hum, esse aqui é de aranha. Olha isso. Uau! E a cama agora, esse espaço? Bora usar esse? Pode ser. Olha que lindo! Acelerar! Ih, vai ser o diamante. Ninguém merece isso. Agora vamos pintar. Tomara que seja o vídeo agora, hein? Ai, meu Deus! Acabaram com nossos diamantes. Mas vamos ver o que a gente ganhou. Moedas! Vamos voltar. Ó! Uau! Será que dá pra reformar algum desses? Eu acho que sim. Uh, agora tá chamando a live. Gente, bora começar pela... Pela pintura? Pela pintura. Você que escolhe as coisinhas agora, tá, mãe? Cada vez uma pessoa vai escolhendo uma hora, tá bom? Agora é você. O que você vai reformar agora? Não, achei esse negócio meio esquisito, hein? Mas tudo bem. Ai, meu Deus! O nosso último diamante. Caramba! Não vamos conseguir reformar tudo. Olha lá! Acabou! Agora a gente vai ter que ficar jogando enquanto termina de fazer essa reforma aqui. Bora lá! Eu não quero ele. Eu gosto dela. Ih, tem algum presente aqui nessa caixão. Tomara que tenha diamante. Ih, só moeda. Uh, moeda. Resgatamos. Resgatamos. Agora vamos lá. Treze! Vamos lá. Eu quero esse daqui, o buscador. Às vezes ele não serve pra nada, eu acho. Mas vambora. Ai, meu Deus! Pula ele. Mas não, calma. Será que eu consigo pular? Ah, que legal! Rápido! Antes que aquele pé também esmague a gente, né? Porque eu imagino que ele deva esmagar. Ai, meu Deus! Ai! Já? Tão rápido assim? Que medo que eu fiquei desse pé grande! Agora eu vou esperar. Ai, corre! Ai! Já consegui mais. Mãe! Ai, eu tô ruim, hein? Mãe, você... Mãe, o que ele tá mostrando ali agora? Eu acho que... Só descartar aí pro vasinho. Ai, eu tô muito ruim! Eu vou te mostrar o que tem que fazer nisso, que é gol. Você tem que matar, barata. Entendi. Olha! Legal! Despera esse negócio. Não passa ainda não. O pé tá sendo muito rápido, hein? Tem que tomar cuidado. Quer que eu passe por baixo desse pé? Vamos esperar. Vamos ficar bem aqui pertinho. Ufa! Agora é você. Ufa! Pode ouvir, já dá pra... Mãe, é difícil, hein? Difícil, né? Tem que tu de novo. Mata! Tem que matar, mãe! Ai, eu tenho dificuldade, filha! Você tá... Ai, meu Deus! Aquela salvação! Que loucura! Agora você já sabe o que tem que fazer com aquela barata, tá, mãe? Vamos ensinar a barata. Pua, pua! Pua! Pua, pua! Vamos, mãe, que ele ajuda também algumas vezes, não é, mãe? Pua! Pua! Pula em cima da barata, mãe. Pula. Tem que pular em cima, tá? Ela não tá mostrando nada. Não é, mãe? Ela é que tem que ir. Quero, pula, pula. Pula, pula, pula. Tchau. Tchau. Tem que chegar mais perto. É o mais difícil que andar segurando. Vem sim. Ufa. Bom que a gente já muda de fardo aí fica mais difícil. Ai, isso é. Só uma estrela. Agora vai ser você. Nossa. Bora lá. Esperando. Não, não, não. A aspiradora é melhor. Vai pegar muitas moedas. Vai. Não, não, não. Botei os dois sem querer. Ah, pula embaixo dessa caixa aqui, hein. Não esquece. Mas vai pular várias vezes. Vai. Isso, agora pega o coração. Não, pega o coração. Pronto. Pronto. Agora é pra cima. Vai pegar o coração. Uai, quer a vida. Não gosta daquela barata no vídeo. Barata verde, né? Eu nunca vi barata verde na vida. Barata verde. Eu vou esperar ela passar ali. Uai, mas ela vai e volta. Cuidado. Cuidado o pé. Marinha. Mãe, eu não gosto desse pé. Mãe, eu não gosto desse pé. Vamos pular, vamos pular. Não, não, não. Eu não sabia que esse pé ficava tão... Se tiver de perto, você vai me ajudar um pouquinho. Nossa, o pé vai ter lá embaixo. Ai, meu Deus. Calma, agora. Calma. Calma. Agora mesmo dá pra atirar aqui o negócio de pé? Atirando. Tá. Mãe, atira, atira. Obrigada por me avisar que eu não tava lembrando desse negócio. Gente, eu li que devia estar na frente. Não tava aqui do lado. Vixe Maria. Puta senhora. Ai. Vixe, aqui é muito difícil. Ai, meu Deus. Acredito nisso. Não tem como mais reviver. Perdemos o desafio. Falhamos. Ai, meu Deus. Esses pés são assustadores. Não vou jogar com nada disso. Pega e escuta o curacão. Pega e escuta o curacão. Aquilo abarato nojento que não gostava. não vai?! É, era ai que eu tava antes. Não vai ficar em casa. O que eu tava antes? Não, não vai ficar em casa. Apesar de na frente. Não vai ficar em casa. o que vai ficar em casa? Eu não vou cuidar de mim. Te ajudei, né, mãe? Claro, você me ajuda muito Eu vou te ajudar em qualquer vídeo, tá? Tá Calma, minha mãe, tá? Ali, ali, ali Meu Deus, que dificuldade Como é que eu vou passar disso? Vou ter que pular ali de baixo, mãe Mas eu tenho esse pé aqui, eu quero aguardar Vai se mexer, não? Eu acho que ele vai se mexer se você pulasse Esse que é o problema Mãe, eu disse pra você Eu disse pra você Você falou Eu ia fazer bem rápido Vai, vai, vai Pensa que eu ainda tô ali Aí Não é, mãe? Não é Pensa que eu ainda tô ali Aí ele vai na hora errada Já que ele ouviu você Na hora certinha Vai, vai, vai Esse é rápido Esse é rápido Pé em tudo Mãe, o pé tá todo lá Você vai vencer agora, mãe Nossa, mas a gente não ganhou muitos pontos não O aspirador Eu acho que será que vai ter lobinho agora? Não Vai, agora é você Tô naquela fase Tô naquela fase, ele vai ter lobinho Tô com medo de ter aquele pé gigante É um gigante Né, mãe? Ixi, Maria Eu tenho que cair em cima daquilo lá Tá, tem uma barata Presta atenção Espera Ai, mãe Desce, desce Vai Pula Isso Maravilhosa É difícil Pula Agora Anda um pouquinho Só salta Só salta So, 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 so Ai, mãe Agora sou eu Fazer, menina Eu tava te ajudando Uai, mas eu não sei como te ajudar, Luísa Só olhar Porque eu não sou tão boa assim, não Que você Ah, eu também perdi Só que você não morreu Você é mais boa do que eu Do que você tava dizendo? Ai, meu Deus Ó, tínhamos que pegar esse negócio Não tava nem lembrando disso Ai, minha Nossa Senhora O que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo? Ah, ainda cai na lã, mãe Tá vendo? Mãe também erra Nossa, tem que passar tudo de novo Lá do iniciozão Minha mãe do céu Mãe, pula, pula, pula Mãe também podia passar aqui Um, né Os baratinhos Mãe também tinha aquele negócio Que você não percebeu, né Calma Pra matar o zumbi, ó Que eles que matam o zumbi Ai Mãe, você podia matar, né Lá da errada Pra aquele anodo ali Entendeu? Luísa, mas é muito difícil Minha filha Mãe, mata a barata Com esse negocinho Mata, mata, mata a barata Minha menina Não tô conseguindo matar a barata Mata a barata Com aquele negócio ali, ó Ai, não deu Não deu Você viu? Não deu Acabou Mãe, você tem que pular em cima dela Mas menina A gosma não foi Você viu que a gosma não foi? Que gosma safada Não É porque ela é pequena Ai, graças a Deus, ó E a gente é grande Conseguimos matar aquela dali Pelo menos Pelo menos A gente Sobreviveu Ai, agora a gente consegue descer ali Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Muito rápido Muito rápido Muito rápido Ué, mas aprovou pra onde Depois disso? Conseguimos voltar Não tô querendo Ai, ai Passo mal Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai Santo Cristo amado Passei mal agora Ó, deve ter alguma coisa aqui atrás Aí, aí, ó Mas aí, como é que a gente vai passar por aqui Se a gente não tem a gosma? Eu tenho que pegar esse troço aqui Vamos ver se tem gosma aqui na frente Luísa do céu Cadê a gosma? A gente tem zero de gosma Não tô acreditando Não tô acreditando Maravilha se na terra de aranha Ela se gruda Ai, eu pergunto Socorro Ai, socorro, cara Como é que eu vou fazer pra pular em cima desse ovo? Ai, eu queria pular em cima do ovo Você encostou na garra do ovo Encostou Como é que eu vou fazer pra passar por isso? Olha lá, olha lá a garra Eu não sei Pois é E como é que eu vou fazer pra passar por isso, Santo Deus? Gente Não tem que pular na cabeça do ovo Para de rir de mim Por que você tá rindo de mim? Poxa Mãe, você não tá me ajudando Eu tô no céu Não vou ajudar Só vou ficar rindo Ai, é assim que você é, né? Tá sendo egoísta Poxa vida E você também não queria me ajudar Morria Ai, amor Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Deus também ajuda Ai, é assim que eu tô morrendo A vontade de cair no chão de tanto rir Desculpe Não tenho hora para isso Só que vou viver Olê, olê, olá Aqui estou lá Olê, olê, olá Aqui estou lá O que é isso? Sei lá Ah, meu Deus Sai esse pé chato pra caramba Não tenho gosma Então toma Então toma Ai, pelo menos pegamos dois Mas a gente não vai conseguir pegar todos Porque Lembra? Que ficou aquele lá na teia de aranha Pra trás Gente, ó mãe Cuidado que o zumbi Ele Ele vai bem longe Mais perto Bem longe Mais perto Tá bom Não sei o que você fica rindo de mim Não acho graça nenhuma Só que você não tá querendo me ajudar Então eu vou rir Claro que eu tava querendo te ajudar Põe sua vida, Luísa Eu tava me ajudando Gente, cadê aquele negocinho de matar zumbi? Gostos Ali a caixa, mãe Ali a caixa Ali a caixa Só isso Só isso Só isso Só isso Não tem um padigão Na sua Sabe o que cai lá naquele braço? Consegui pegar O que, ó? Aquele negócio Só peguei duas Aquela poção Não fiquei feliz Quem joga agora Vai ter lobinho dessa vez Hum, então quem que vai jogar? Eu ou você? Tomara que eu gigante Se tiver gigante Vai esmagar o lobinho, né? Se nós não vem Nem no lobinho Essa é a última fase Eu queria até jogar com ele Olha lá Encontre o oculto O lobinho oculto Vamos lá A abelinha tá na sua frente Mostrando que tá pra frente Mas agora bate aqui embaixo Do baú Pra poder pegar todas as coisas Olha lá Não precisa andar pra frente, não Olha lá Pega o escudo Só isso, né? Ó Olha aqui a poção mágica lá em cima Que é importantíssima pra gente pegar Mãe, o ovo de dragão Não gosto ainda Mãe, socorro, socorro, socorro Só uma vida Me ajuda, seu dragão Ele é louquinho pulando Não, as outras partes eu vou jogando Se nem tiver o ovo de dragão Peraí, essa lama Pelo menos o zumbi Eu vou ter que esperar Tá lindo Só vai ter que me ajudar Não, mas eu não sou tão fã desse jogo não, tá? Só baixei porque eu quis jogar Não vai tomar nota, não Viu? Ele também morre Na mola, mola, mola Não sou boa na mola, não Pelo pra aquele lado Aí vai Lá vai Pegou só E aqui, a gente vai ter que montar algum lobinho nessa parte Encontra Olha aqui Pra onde que a abelha tá? Esse que é o problema A abelha tá pra qual lado? Pra lá Abelha Abelha tá pra aquele lado ali Pior é que a abelha tá mostrando Deixa eu ver Onde que a abelha tá mostrando que o lobinho tá? Quase Mas eu não acredito aqui pra lá Eu acho que tem algum lobinho Não é, mãe? Pois é Eu não tô entendendo pra onde que essa abelha tá mandando a gente ir, não A gente tá indo Abelhinha A gente tá indo tudo de novo, abelhinha Olha o que você tá fazendo com nós Olha só isso, abelhinha Que falta de educação, mãe Não é, mãe? Ó, a abelhinha tá na frente Isso significa Que tem o ovo Uma coisa Que tem o ovo por perto Alguma coisa tem que significar, não é mesmo? Ou deve ser aquele feitiço Pediu, você lembra? Não, a gente tem Ela tá mandando vir pra cá Isso que eu não tô entendendo Olha essa abelhinha Eu tô caída De matar o ovo Que tá pedindo Pois é, mãe Tô achando muito estranho Não tem como vir pra cá, minha filha A abelha do maluca A gente já tava aí, né? Pois é Pois é É o outro lado da parte Tô entendendo mais nada Tô entendendo mais nada A abelhinha tá querendo fazer com a gente Ótima gosma ali, você viu? Que gosma? Quero pegar essa gosma Ih, tá acabando a minha bateria Ixi, mãe Não pode falar isso no vídeo Não, tá acabando a bateria mesmo Do meu celular A gente tem que parar de jogar Santo Deus O que vamos fazer? Mãe, você esqueceu que a gente tinha gosma? Esqueci Hum, machuca Que curula Gente Mãe, como a gente vai ter essa saída Pra gente conseguir sair dessa fase? A gente vai conseguir de alguma maneira Porque tá terminando a bateria do meu celular Vai ter que conseguir alguma maneira de conseguir sair dessa casa Gente, se a gente tivesse dinheiro, a gente ia fazer mais coisas no hotel, não é? É Ó, tem uma paradinha ali que é boa de pegar isso aí, ó Paradinha Ah, pegamos Ai, pegamos o lobinho e morremos Pegamos o lobinho e morremos Quê, quê, quê Mãe Agora não tem mais lobinho onde você tinha perdido, tá, mãe? Agora a gente tem que continuar pra poder terminar essa fase aqui Ó, a barata tá ali, peraí Ela morreu, sei lá como Ela morreu, sei lá como Mãe Diz que a gente tinha que pular ali, saída Ih, não tem saída aqui É porque tinha um monte de moedinhas descendo ali, mãe Olha, rápido, rápido Tem um dia Já tá vendo, ó, ó Ixi, Maria, pra onde que é? Ih, aqui tem que ser rápido Esses morcegos Ah Me deixa mais irritada desse morcego Lua, será que a gente consegue pular bem altão? A gente consegue Vai poder pegar aquele negócio lá em cima Olha, 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 olha Ali embaixo, não é ali embaixo Mas eu quero ver se aqui tem alguma coisa aqui em cima Pra gente, ih Se a gente pular alto a gente morre naquele negócio ali também Ah, não, vamos descer Vamos descer mesmo Que aqui parece que a gente já passou por aqui Vamos lá, vamos descer A gente já passou Olha lá Eeey Agora a gente vai conseguir pegar o negócio aqui Que legal A gente já tava aqui Mas a gente já tava aqui Aqui é onde você perdeu Pois é, eu não sei sair daqui não Jesus Cristo, amado José Meu pai do céu Onde que a gente vai parar? Meu pai do céu, Lebel Se a gente já foi pra cá Pra onde que a gente tem que ir, Luísa? Me explica isso Sei lá Aquela poção, né Não precisa virar o celular Não, eu fico nervosa Como é que eu não vou virar o celular? Gente, eu fico levantando a perna Quando eu tô jogando esse jogo aí Qualquer jogo, sabe? Oh Não acredito que eu fiz isso Ai, mãe, não tô rindo não Que eu se lembrei de uma coisa Que seria engraçada, tá bom, mãe? Hum, tô sabendo Não, mãe, tô rindo de outra coisa Tipo, amor Não sei o que dá pra falar Não pode falar isso A abelha manda a gente ir pra um lugar Que eu não entendo Ai, eu não tô entendendo Pra que lugar? Do Do Ah, acho que eu já sei porque ela tá me pedindo Uh, ganhamos Eu tô pedindo Ali tinha a bandeira de ganhar E encontramos o lobinho É, essa Terminamos a fase 16 Gente Parabéns Você concluiu a zona 1 Confirma Parabéns Uhul Agora vamos começar a segunda zona Vai ser bem diferente Vai ficar pro próximo vídeo Quem gostou Dê o like Olha Que diferente Tchau 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 A gente se vê no próximo vídeo Olha que diferente Uhul Você já desbloqueou a zona catacumbas Oba E o próximo a gente vai jogar bastante Gente Gente Isso aqui ó Que eu Acabou de entrar isso aí É só É só uma É só um elevador Isso aí Tchau 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 pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau